Fala, meus amigos do TVP Esporte! Final de semana agitado para os quatro times grandes do Rio de Janeiro, começando pelo primeiro jogo da final do Carioca de Flamengo e Fluminense. Um jogo que teve de tudo o que um clássico precisa. Nove cartões, 41 faltas, os rivais indo muito para cima um do outro. Já nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, Gerson sofre um pisão, o juiz analisa no VAR e é pênalti no Maracanã. O artilheiro do Mengão, Gabigol, bate no canto esquerdo e abre o placar no clássico. O Fluminense só foi empatar aos 31 do segundo tempo com o Abel Hernandes, que deixa tudo igual de cabeça, botando fogo no clássico. Ainda tiveram algumas confusões no pós-jogo. O atacante Fred, o presidente do Tricolor, bateram boca com os jogadores do rubro negro, coisa típica de clássico. Flamengo e Fluminense agora voltam a se enfrentar neste próximo sábado, às 21h, no Maracanã, para finalmente decidir o campeão carioca. Enquanto isso, na final da Taça Rio tivemos outro clássico, Vasco contra o Botafogo. Os times se enfrentaram no domingo de manhã, no Newton Santos, e o Vascão venceu o Glorioso por 1x0. Um jogo fraco, morno, sem muitas emoções, onde os dois times não levaram muitos sustos nos gols um do outro. O único gol da partida aconteceu com uma falha do zagueiro do fogão logo no início do segundo tempo. Léo Matos cruza e, de cabeça, o artilheiro germancano abre o placar. O segundo jogo da final da Taça Rio, dessa vez, acontece em São Januário. Vasco e Botafogo se enfrentam sábado, às 15h, para a decisão. O Campeonato Paulista também tem sua final já definida. Palmeiras passou pelo Corinthians na semifinal e agora vai enfrentar o São Paulo na final. O Tricolor Paulista venceu o Mirasol. Os times se enfrentam pelo primeiro jogo da final nesta quinta, no Allianz Parque, às 22h, e depois, no domingo, às 16h, no Morumbi. Então é isso, meus amigos. Não deixem de acessar tvprefeito.com e ficarem por dentro do esporte e muito mais. Uma ótima semana a todos e até a próxima edição.